Fala galera, pra você que não aproveitou a promoção da Black Friday, a Móveis Cândido lança pra você nessa sexta-feira a Blue Friday. Confira comigo algumas ofertas. TV 32 polegadas, Smart LED Full HD de R$ 1099,90. O preço já tá bom, ela vai estar por R$ 899,90 à vista. Tem mais, TV 50 polegadas, ela é 4K Ultra HD, acessa Netflix, YouTube de R$ 299,90, já tá bom. Confira por R$ 1.799,90 à vista. As visitas de final de ano estão chegando e você precisa trocar o seu sofá. E nessa sexta-feira na Blue Friday temos conjunto estofado 2 e 3 lugares, tecido suede de R$ 899,90 por R$ 549,90 à vista. Nessa sexta-feira tudo isso e muito mais na Blue Friday da Móveis Cândido.